E aí galera, sou pra vocês aí mais um react, esse react aqui galera é de um, faz um tempinho já que saiu no canal do Calango né, mas é um dos vídeos dele de melhores clipes, já reagi alguma vez aí né, faz tempo que ele não traz melhores clipes, agora ele trouxe aí no canal dele né, faz uma semana ou duas que ele trouxe melhores clipes, então eu vou trazer aqui pra vocês a reação, beleza? Vamos ver então que eu acho legal esses melhores clipes do Calango, então vamos ver então esse aí que é de férias com a Inês, melhores clipes, então vamos lá, vamos reagir e... Eu não fiz uma tática melhor velho, tô de tática, não vou jogar bem de tática, é real, que nem de pump dourado né, tá de fortezinha, só de fortezinha até na Season X né mano? E essa arma hippie né, parece que ela saiu do game, atualização de ontem, uma bacisa... Eu não fiz um desclique mano, ah não véi, ah não... Ô Calango, você tem cara de quem faz essa dança aqui igualzinho ó... É mesmo? Vou tentar, calma aí... What the fuck... Tem, tem aqui ó... Ó zero o Calango... Puta que pariu... Fudeu... Fudeu mesmo... O maluco tem uma cara, já tava Camille ali velho... What the night... What the night... Tem um What the night... Tem um combate aí pra mim? Pra mim? Pra mim? Uhuhu... Ai Calango, cabeça de friculta, vou pegar a sorteia do amor aqui... Meu Deus do céu... Olha o Jack eu tô... Ah mano, nem fodendo, tá trolando Calango... Mano... Caralho, como é que você sobreviveu velho? Olha isso aqui, olha aquele ali... Mano, veio por muito pouco velho, muito pouco... Nossa... Cara, eu nem acredito que ele sobreviveu velho, eu pensei que ele ia morrer... Ah, eu vou chorar, eu sempre choro com ele aqui... Eu não peguei. Eu não sou uma hortaliice, mas é sua. Por ver, é essa mulherotte! Tá mesmo? Tô. Ai, ó! Cara já deu uma picareta na mente do Cielo. Eu tava mesmo, não peguei não, peguei não. Serия um jogo de barro! Pode serve! chegando para comer vai tomar o seu gol oi luiz falava que existiu das lives do maconheiro, verdade essa fita? vixe, rapaziada, como é que descobriu? luiz, você sabe que eu não sou amigo do maconheiro eu também não ele é um amigo do maconheiro minha mãe tá vendo minha live e ela vai ficar decepcionada falo pra você sem querer dizer nada é, luiz, não sou maconheiro vou falar pra você enquanto eu vou fazer um xixi no banheiro é, tô aqui fazendo uma casa na moral mano, vamo ver como você vai ver que eu jogo até StarCraft na moral, tô aqui pegando mamadeira ô Zero, venha cá pra você fazer uma mamadeira na minha rola é, é, na minha rola vamo ali que eu vou fazer uma rola na escada é bom comer azeite de ghoulan, pode não? pode o menino tinha que pegar uma panta que sumiu então não sei onde ele foi não vamo lá mas, e aí? mas, e aí cara com de resto, tu tá tranquilo aí? tu dá moral? tá tudo certo? tá tudo ok né? eu tô no pé do bebê pedro tranquilo que já são preparados aí com meu cabelo o cara eu espero que eu tô vendo um reality eu com um monte de falsos um gruminado simonita de falsos bonitinho que é ciumento esse cara tem cara de que bate na namorada cara ele falou não vim aqui pra ver você pegando ninguém velho a diferença com o ex eu vou ficar puto eu vou ficar puto vendo essa merda em 4 minutos e 2 segundos eu vou ficar puto eu vou ficar puto vendo essa merda em 4 minutos e 2 segundos essa porra não tá assistindo isso aí né mano mas ele é super gente boa a gente conversa o pau ela faz o que vai chegar nela ai 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 me dá um beijo aí filho da erva e aí vai na casa quem você quer pegar então quem quer ir na rede é peixe não de jeito nenhum tá não parece viu acho que o senhor tá tomando conclusão precipectada você vê precipectada ana e gabriel de férias com a igreja brasileira depois vocês podem engatar uma conversa ana e gabriel e não mas ela deu uma jacada também cara ou não precisa ter feito isso não e minha mãe tá aqui roupa opa tudo bom não passe vídeo porque eu tenho uma pergunta super rápida para que fazer o que aprender inglês em tempo beleza mamãe oi gente bem vindo no meu canal o outro rapaz que toma conta da é beleza eu quero fazer sexo oi 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 e Eita cusão! Eita cusão! Eita cusão! Eu achei que viva pra fazer isso Deixar o like, deixar o like E o caramba vai gostar Porque, 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 porque Ajudando na divulgação Deixar o like, deixar o like Deixa o like Deixa o like Como jogador, você sabe como frustrante pode ser quando você experimentar um jogo lentamente ou inconsistente. Esse vídeo aqui ficou legal pra caramba, focando mais aí você vê que ele tá jogando no Fortnite, ele tá no W7M, tá numa organização, tem que treinar, tudo esses bagulho, apareceu agora com o Les, que é o novo duo dele lá do W7M, mas ficou legal o vídeo, ficou legal, eu tenho vários momentos engraçados aí, ele é bom ir se matar no Fortnite, que a gente pode perceber isso aí, né mano, mas ficou legal pra caramba aí o vídeo, e isso de várias coisas é foda, né, tem cada cena doida, Nossa, onde ele começou a ver isso aí na Twitch, mano, reage isso aí, mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido aí a minha reação, se vocês curtiram, deixa seu like aí, beleza, se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito, e ativa o sininho pra receber notificações dos próximos reacts, beleza, então é isso aí galera, valeu, falou, e até o próximo react, é nóis, e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON